Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma comparação que está sendo produzida pelo Daniel Ele é um programador e ele está botando a vida dele em perigo convertendo The King of Fighters 98 para Mega Drive Olha que legal, já tem vídeo sobre esse assunto aqui no canal Só que dessa vez, não só ele, não está fazendo sozinho Tem toda uma galera aqui também participando desse projeto E eles estão portando também a intro do The King of Fighters Então eu vou mostrar pra vocês uma reprodução lado a lado de The King of Fighters 98 Desse lado vai estar a versão do Mega Drive e desse lado vai estar a versão do Arcade Então vamos dar uma comparada, ver alguns pontos, alguns detalhes Lembrando que um port desse pra Mega Drive não é fiel Mas é um negócio feito com carinho por fãs Por quê? Por que que não é fiel? É porque o cara não consegue? Não, é porque não dá O Mega Drive tem 16 bits, né, pai? Ele é limitado O Mega Drive só consegue fazer até um determinado ponto E os programadores que lutem, fi, né? E os caras estão lutando aí, estão em busca do feijãozinho Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo aqui, ó É, vou colocar aqui, ó Então aqui, Mega Drive, desse lado aqui A versão do, do, do Ô borracha, do, do, do Arcade Então vamos lá Deu play aqui e deu play aqui, ó Começando aqui desse lado aqui, ó Tá sem som desse lado, tá? Dá um liga Ó, o som entra agora Ó, que legal, ó 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 Ó, ó Ó, ó Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Desse lado aqui a gente tem a versão do Mega Drive Cara, eu queria ressaltar alguns pontos aqui Vai começar aqui de novo Novamente, vamos dar uma olhada aqui Esse ponto do Ioro aqui Na hora que o Ioro estoura o negócio aqui Ele fez fim muito legal Deixa eu ver aqui Mais pra trás O Ioro está aqui, ele solta e pá Aqui a gente vê uma imagem estática Aqui a gente não vê todos esses Espelhados aqui Que o Ioro quebrou Então existe esse detalhe Ah, colecionador, é um detalhezinho simples Por que ele não colocou? Porque dá trabalho, pai Não é simples assim Na nossa mente é só pegar, arrastar, jogar ali E deixar o like Inclusive, se você é novo no canal, se inscreve agora Deixa esse like Compartilha E vamos falar um pouquinho mais Esse ponto aqui é um detalhezinho bem simples Estava lembrando que é uma demo Acredito que ele pode adicionar isso Eu não sei se tem limitações Eu não sei o tanto de peso que é Adicionar alguns detalhes Mas por ora o port está incrível Cadê o outro Deixa eu ver aqui um outro detalhe Do Kyo A parte do Kyo também eu achei muito foda Porque a gente vê aqui Por mais que seja 16 bits Está muito fiel Tanto a tonalidade das cores Porque o Mega Drive tem esse problema De palhetas de cores Então os caras estão tirando leite de pedra Você é louco Só tem que agradecer os caras E é um projeto que está crescendo Aí você vê aqui toda a mão do Kyo Apesar que aqui está Deixa eu ver Agora ele vai fechar a mão Deixa eu ver se eu consigo Aqui, mão fechada Acho que é mais ou menos esse frame aqui Porque aqui estoura Aí eu não vou conseguir parar no frame certo Mas é mais ou menos isso Está vendo? Acho que é mais ou menos esse frame aqui Mas ficou por hora Ficou assim Sensacional A gente vem aqui O Kyo de costa Deixa eu ver se eu consigo pegar Aqui a cena do Kyo de costa E aqui também ficou Ficou legal Deixa eu ver Um pouquinho mais para trás Não vai Ah sim Aqui ficou mais próximo Aqui mostra a porta Você vê todos os detalhes dele Aqui na camiseta Até um detalhezinho aqui no braço Foi desenhado ali Ficou muito bem feito Você vê que para a Mega Drive Parece que é tipo umas manchinhas Assim, tá ligado? É porque é a limitação do console Está no máximo Aqui você é maluco Essa apresentação inicial Ele não chegou a colocar Não sei se não chegou a colocar Porque é difícil Ou que dá muito trampo Ou não cabe no cartucho Mas são pontos legais Interessantes Eu vou ver se eu consigo parar Nessa parte aqui Deixa eu ver Paramos aqui Vamos ver se nós achamos Esse menino aqui Cadê? Aqui ó Olha que legal E aqui ó Opa Volta ali Um solta aqui ó E aqui ele já colocou Uma imagem estável Inclusive está até maior Deixa eu ver Está maior mesmo Está maior Colorida E colorida Você viu que Olha o Iori Aqui ó Já pode ver que o Iori Já entra Já aparece o frame Do negócio rodando Olha o negócio rodando ali ó Quer ver ó Aqui roda mais rápido No Arcade Mas ali é Mega Drive Não deixa de estar bom não Ficou um negócio Muito bem feito Muito bem plausível O detalhe A gente vê aqui O Iori Ele quebra o negócio Mais uma vez ó Dá um livro Ó Aqui ó Os negócios aqui Tudo bonitinho aqui Mano Está simplesmente perfeito Como eu tinha falado Na cena seguinte Olha lá Está vendo Iori coisa E pisca Aí aqui nessa aqui Já não tem Aqui ó Ele só pisca Mas ele não tem Os negócios quebrados Ele dá o sorrisinho Do Iori Está vendo Essa cena Ele adicionou Porque nessa Se você for ver aqui ó Dá uma olhada Aqui ó Vou voltar para vocês ó O Iori Vou até colocar as duas Simultaneamente Vamos ver se Vocês conseguem pegar Essa visão aqui ó Soltei Soltei Iori Você viu Depois do Iori Entra essa cena Ó Depois do Iori Entra essa cena E ali entra a outra Está vendo Ficou muito bem feito Aqui nessa pausa Que piou ó A mão dele Explodindo chamas Ele pisca o zóio Pausa aqui Ficou um negócio Muito bem feito Mano Parabéns aí Pela galera né Que está desenvolvendo Esse projeto aí E é claro né Eu vou deixar aqui O canal dele aqui Na descrição Para vocês Para vocês darem uma olhada Tá Eu vou deixar aqui ó Ele tem outros vídeos Tá Interessantes Falando sobre aqui ó É o canal Game Dev Boss Galera Se inscreve no canal dele aí Para dar essa força Inclusive Ele tem um vídeo Que eu estava admirando O vídeo Eu falei Caralho mano Isso aqui é coisa de doido Olha Dá um liga E tudo isso aqui É o Zyashiro Que ele vai mudando E tem as palhetas de cor Mano Isso aqui é coisa de Programador maluco É muito tempo Leva para produzir Não é Iota É uma equipe Muito pequena O cara arruma Todos os frames Do negócio Todas as pixel art E desenvolve O vídeo é bem legal Então Se inscreve lá No canal dele Para dar essa força Bom Se você gostou Desse vídeo Gostou dessa Comparação Se inscreve no canal Do colecionador também Dá essa força Para nós Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Me consuma Tchau 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 Tchau